O que é? Tá achando estranho? Nunca viu uma cena assim? Cara, saiba que cada vez mais tá ganhando espaço esse tipo de conteúdo. Eu acredito que como muitos de vocês me encaminham pelo Instagram ou por outras mídias sociais, o Beagle de vocês muitas vezes também assiste os meus vídeos. Assiste o Benjamin, vocês colocam pra assistir, tem todo aquele tipo de coisa. Às vezes alguns até começam a latir, começam a se manifestar. Isso é super normal. E o resultado disso é que hoje já tem um canal que ele foi pensado não pro doutor, mas sim pro cachorro. Eu tô falando pra vocês da DogTV. Isso mesmo, DogTV tem um canal no YouTube voltado a cães. Obviamente esse canal do YouTube não tem toda a programação completa. Pra você ter essa programação completa, você tem que assinar. É tipo assim, a gente tem o Premiere, tem o UFC, tem todo esse tipo de coisa. Mas também a gente hoje tem um pay-per-view, ou mesmo conteúdo pago, pros nossos cães. Isso dá muito certo, tá? Se vocês acessarem o canal da DogTV, ele tem alguns vídeos de 2 minutos, 3 minutos, que eles trabalham com relaxamento, eles trabalham a instigar o cachorro a buscar bolinha, a cavocar, ele a se tranquilizar. Ou seja, chega a ser bizarro, porque o Benjamim, por exemplo, da mesma forma como ele tava vidrado aqui, olhando, ele fica quando eu coloco na DogTV. Hoje, claro, existem outras possibilidades. Hoje eu já tenho conteúdo gratuito pra isso. Mas é uma forma de prender bastante atenção do cachorro e, claro, ter um momento aí entre vocês dois. Muitas vezes eu coloco nos vídeos do canal, onde aparece o Benjamim, alguma coisa que eu tô falando, todos os vídeos que eu tô falando, e ele fica vidrado ali. Ainda mais se aparece um Beagle que é ele, e que ele demora pra perceber que é ele, mas no fundo eu acho que é ele, percebe que é ele. É um pouquinho confuso, né? É tão confuso quanto algum dia a gente imaginar que existiria uma televisão pra cachorro. E essa televisão não tem nada a ver com aqueles frangos que ficam girando, 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 e o cachorro fica ali babando. Tem um canal exclusivo pro seu cão. Claro, o valor é um pouquinho elevado, mas tá aí mais uma oportunidade pra vocês, pra você interter ele, pra você dar uma opção a mais de lazer pro seu cachorro. Então, se você não conhece ainda, tem o link aqui embaixo, se informe um pouquinho e dá uma olhadinha na DogTV. Mas, por favor, tá? Não fiquem muito tempo lá, vocês têm que dar audiência pra mim. Bota os bigos de vocês assistirem os meus vídeos também, que eu vou ficar muito feliz. Gostaram desse vídeo? Então faz o seguinte, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Manda um beijo. Beijo, beijo, pai, é lá. Até mais! Tchau, tchau.